É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou o D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agente Pode pah, pode pah Ah, 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 ah Céu, porta, mano Tipo, você é um moda-lec Só que sua rima nunca me afeta Até porque eu trampo pro rap Então é moto, aqui eu sou a meta Falou, mano, comigo você é fraco Agora você vai até pro buraco Eu bateu esse cara que não passa de ontário Eu bateu na cara dele porque ele é um belasaco Então falou, true, mano Céu Lisboa, volta agora ao Portugal Porque aqui é Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo Mandando a rima, você é o Nani, não passa de banal Falou, sabe por quê? Ele é o Nani, é vacilão Estou sendo o Ronaldo, eu vou fazer o gol Abantinado, o Taro vai lá e coloca a mão Aê, não passa de um balutu Não passa de rima agora, você não vai entender É muita referência agora à física na fracos Tá ligado, pessoal, manda as rimas, clichê Vai aqui, vai continuar, vai continuando Ei, ei, satisfação, aldeia Pós-NST Aê Ei, 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 ei Que Santa Cruz vou no swing Ele é o Alvarenga, mas pra mim é o Alvaring Entende o dialeto, moleque é mais completo Vai fazendo rima e demonstrando todo afeto Mano, olha a brecha Menino não é duradouro CR7, louco por bola de ouro Você sabe que isso é batalha e eu não vou te ajudar Eu não tô cá pra isso, por isso eu te explico Independente de quem eu sou O seu talento que é nanico Eu vou na criatividade Mostrando mais atividade Mostrando mais atividade Rima que é boa com uma habilidade Fazendo uma rima, mano, eu falo que cê não serve pra step CCR, ele, Nani Eu quebro igual o Pepe Fazendo uma rima, então a rima é tola Então agora, opa, cê, eu sou o Pepe Então não guarde as ola Eu vou chegando, a rima é soma Que eu vou mostrando o guardião Eu tô jogando assim no Barcelona E mostro pra você Então agora que eu vou chegar Se é futebol, então eu vou é demonstrar Porque no rap eu paro sua frisa Santiago Bernabéu Faço quatro e ainda represento a camisa Mostro pra você então Agora que cê veio, pois ela é Bernabéu Mas Santiago, no trap, sou Jack E você é Jack Não consegue fazer nessa fita Já que é o rap, eu chego bem na R.A.P Sabe por que meu rap? Dei essa representação helênica Né Portugal, você joga no acadêmica Fazendo uma rima, então eu faço uma rima, não bamba Já que é acadêmica, eu tô tipo do curuvi E represento o samba E mostro pra você assim Agora que a casa cai Representa o samba E hoje pra fora da batalha Os dois vai, vai Inovadoras Lógico, né? Ae, rima boa que segregue Eu vou matar os dois, a mocidade fica alegre Você tem que ver como é que faz E mano, no quesito eu provo que cê é incapaz Você não é o pepe, porque aqui não vai além Pelo nível de rima é a pepe e a neném Ae, não vai dar Por isso que na sua batalha moleque eu vou discordar Ae, eu vou seguindo nessa cota Não sou jogador, mas tô correndo pelas notas Essa que é a diferença, a segunda crença Agora vocês são a MC de imprensa O Alva vai chegar e não vai inovar Todo mundo sabe que o round ele vai travar Isso é fato, é vagabundo Porque um vídeo na batalha dele não passa de trinta segundos Vem, vem, vem Pode pá Vem, vem Não é bola de ouro Esse aqui é o estouro Peguei galinha dessa prima Ela cagou meu ovo de ouro Falou, que rima é feia É Portugal, é Porto E aqui encalhou essa baleia Ae, você vai se fuder Aqui eu faço rima foda Você não faz o free É Alva Ring Vai se fuder o UFC Mas como ele é franguinho Ele é KFC Falou, que rima é fofo E eu não minto Só que você é lixo Não passa de frango frito Então comigo você é fraco Não tá, é problema Frango frito Eu tô batendo, você E tá dando pena Ae, você é fraco Mano é humilhado Enquanto eu faço a rima Cê não é despreparado Faz assim mesmo, o arrombado Que hoje eu vou te matar Você vai ser justificado Ae, vamos votar pros dois melhores Certo Barulho pra rima do Alvarenga Barulho pra rima do Lisboa Barulho pra rima do Vota Garoto lindo Barulho pro Alvarenga Barulho pro Lisboa Mão pro Alvarenga Mão pro Alvarenga Vai levantar as mãos É a mão, não é o braço Mão pro Lisboa Mão pro Lisboa Fica levantada pro Lisboa Por favor 37, vamos pro Alvarenga Mão pro Alvarenga Mão no braço Caralho Se fosse em BH Você ganhou o braço Se fosse em BH Você ganhou o braço Alvarenga Certo Agora Mota Versus Alvarenga Bate e volta Ae, família É o seguinte, mano Vamos parar de fumar Aqui na roda Certo, mano Que o bagulho já foi falado, mano Não pode, mano Por favor Vamos respeitar o bagulho, mano É bate-boca? É você, vai Tá sem 20 Tá sem 20 Demorou, lindão Mão 20 aí Fazendo uma rima Agora eu analteço meu ego Já que é cruz Você é logo prego Moto pra você Meu truta Agora conduz Você não é Jesus Nem o Luz Ah, não adianta, mano Que você é fraco Então pede uma ajuda Não sou Jesus Você é mesmo a leão Mas aqui você é o leão de Judá Então, falou, mano Você tá ligado Tô aqui comigo Você é fraco E logo não brilha Eu sou o tipo de Jesus E hoje é 12 tiros Na sua mira Você não é Jesus Meu truta Na improvisação E também eu falo Meu truta Que eu não sou leão Leão é você Um leão Por dia cumpro meu papel E hoje nessa cova Eu cabo E sou o Daniel Eu sou o leão Eu mando você se fuder Porque a batalha é uma selva Eu sou o leão Você é a hiena Você tá rindo por quê? Tchau, outro Tá fazendo um trago Você vai para o buraco Até porque eu faço a rima Você pode, mano Eu sou o vídeo Hoje você vai virar É um caco Fazendo a rima Agora tá com o brasa É leão Então sou o Scar Scarface Mato o Mufasa Eu faço a rima E não disfarça Já que é o Mufasa Na sua rima eu falo Você é Mofarsa Ah, não adianta Que sua rima Nem olha Que é Mufasa Sua rima é pequena Nem simba É simbólica Falou Você é fraco Tu Eu vim pra gostar É fácil O cara Tem Mufasa Mas nunca vai ser um Scar Faço uma rima Diz Eu vivo É simbolo mesmo Que eu represento Até os hieroglifos E te mato Meu truto Agora eu mito E hieroglifo Eu te mato E sua rima é mais antiga Que o Egito Não adianta Esse cara não é fixa Ele pensa que simbolo é O olho que tudo vê Ele acha que é uma pizza Não é não Tio Amaral Comigo você não mira O olho que o dele que tudo vê Tá preto em catupiry Frango numa espirra Vai fazer a votação já Barulho pra quem gostou das imãs do Mota Barulho pra cima do Alvarenga Mota Alvarenga E a mata Doi da o E a mata Obrigado.